Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Tatiana Treve no YouTube. Não é inscrito? Se inscreva agora, dá o joinha e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês para fortalecer o nosso canal. Estou me achando diferente, né? Muito mais gostosa. Eita, tem novidade para vocês. Agora, todas as quinta-feiras, 19h, tem quadro novo. Você pergunta e a Tati responde. Então vem comigo que tem muita coisa boa para vocês. Vamos para a primeira pergunta, produção? Tati, bichinha, me explica, Tati, por que é negócio de profite? Profite para cá, profite para lá. Me explique, Tati, por que quando eu saio do BBB, eu já quero é fazer, eu vou precisar. Me explica, Tati, o que é profite? Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho. É aqui onde eu faço as minhas criações, onde eu coloco a minha cabecinha para funcionar. Eu sou a verdadeira Tatiana. Vocês viram que o meu estúdio foi invadido por uma falsa Tatiana Treve, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, eu vou responder a primeira pergunta que vocês sempre me perguntam isso no meu direct, o que é o profite, né? Vocês veem muito nos stories, as meninas praticando este tal de profite. E, gente, o profite é o meu programa de aulas online, que você pode acessar a qualquer hora e ir em qualquer lugar, em conforto da sua casa. Eu reuni dentro de um programa várias modalidades, vários professores convidados. E aí, esse programa, ele está crescendo a cada dia, trazendo para as pessoas a oportunidade de estar se existindo em casa. Menina, mas que legal. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa, Tati. Como é que faz para mim fazer o pacote, o negócio lá do sistema? Como é que faz? E deixa eu te perguntar também logo essa outra para mim acompanhar logo essa pergunta. Eu consigo colocar na televisão, porque só o celular não dá não, menina. As aulas do profite estão todas hospedadas na Hotmart, que é um site. Você acessa através do seu login e senha. Na sua área de membros, que é onde está hospedada todas as aulas, existe também um link que te direciona para o YouTube. E aí, você tem a opção de assistir pelo próprio site da Hotmart ou pelo YouTube. E também tem a opção de você baixar o aplicativo da Hotmart, que é o Sparkle, no seu celular. Então, aí você consegue, de uma forma ou de outra, espelhar as aulas na TV. Ai, meu Deus, eu não fecho a hora de começar a minha sala com a Tati na Tré. Ai, mas eu tenho uma dúvida. Quais são as aulas que fazem parte do profite? Me diz, Tati! Bom, gente. As aulas do profite, elas estão divididas em três categorias, tá? Nós temos as aulas coringas, que são as aulas que vocês podem praticar, que não vai interferir na periodização de vocês. Aula de jump, que nós temos jump de longa duração, média duração. Jump internacional, jump com música brasileira. Então, é bem mesclado. Ai, tem o ritmo jump, que é uma aula mais curtinha, porém mais intensa. Onde a gente tem picos de frequência cardíaca programados na aula. Temos uma aula de step, aquela aula tradicional, que trabalha com blocos, coreografia. Tem a aula de ritmo step, que é na pegada do ritmo jump. A gente tem picos de frequência cardíaca, que é um treino mais acelerado, mais curtinho. E tem o step to dance, que é uma aula mais dançante, é uma coisa mais gostosa, mais prazerosa, mais lúdica. Essas são as nossas aulas corindas. Nós temos as periodizações. O que seriam as periodizações? É como se fosse uma ficha de musculação. É uma sequência de treinos que você vai seguir durante 35 dias. E a cada 35 dias, nós temos uma atualização. Essa ficha muda, essa sequência de treino muda. Dentro dessa periodização, nós temos o Power 360, que é uma aula mais localizada. Onde a gente trabalha com sobrecarga. E aí a gente improvisa com coisas que você tem em casa mesmo. A gente utiliza um banco, um cabo de vassoura. Pega o cabo de vassoura, coloca sacola de supermercado nas extremidades, com mantimentos dentro. E a gente vai improvisando. E aí a gente trabalha todo o corpo com essas sobrecargas improvisadas. E tem o Power Heat, que é uma aula também localizada, mas que não usa nenhuma sobrecarga. A sobrecarga é o próprio corpo. A gente não usa nenhum equipamento. Então a gente utiliza essas duas modalidades e faz uma periodização pra 35 dias. Que é como se fosse uma ficha de musculação pra você ir seguindo. E também tem as aulas bônus. Que são aquelas aulas que são plus, né? Que é um algo a mais, é um mínimo pra vocês. Nós temos o Jump Kids, que é pras crianças praticarem. Aulas, sabe que as crianças ficam nos pés de vocês, né? Querem fazer aula. Tem o Jump Kids pra eles. Tem o Canco Jumps, que é pra quem tem aquela botinha lá, que parece um patins. Tem a bike, né? Você que tem aquela bike, fica aí usando de cabide em casa. Tem alongamento, que é uma aula maravilhosa, né, gente? Que é, ah, mas alongamento é vida. É tudo de bom. Tem o Ballet Fit também. Então são aulas, as aulas bônus, elas não mudam a cada 35 dias. Você recebe uma coletânea, tem as atualizações, mas não tem aquela obrigatoriedade de mudar a cada 35 dias. Já as aulas coringas e as aulas da periodização, a cada 35 dias você recebe uma nova coletânea de aulas. Isso durante um ano, tá? Então essas aulas, elas ficam sendo atualizadas a cada 35 dias. Ai meu Deus, hoje eu tenho mais uma aula do Profit, mas eu tenho uma dúvida. Tati, quanto tempo eu posso usar o Profit? O acesso ao Profit dura um ano. Quando você entra, você recebe tudo que nós já temos gravado, desde quando o Profit surgiu. Então você recebe todo o material retroativo. E aí você fica recebendo as aulas, as atualizações a cada 35 dias. Você tem um ano de acesso a todo esse conteúdo. Quando finaliza o seu plano, você recebe um e-mail perguntando se você tem interesse em renovar, em continuar mais um ano com a gente. A renovação, ela não é automática, tá? Finalizando o seu plano, aí você recebe um e-mail para saber se você tem o interesse de continuar o Profit. Tati, uma amiga minha mandou perguntar se o Profit é só para quem quer emagrecer. Não, gente. O foco do treinamento não é especificamente o emagrecimento, tá? Tudo isso é direcionado de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é emagrecer, você vai treinar de uma forma. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, você vai treinar de outra forma. E se o seu objetivo é apenas uma definição, você vai treinar de outra forma. Mas o mais importante do que mudar o tipo de treino para o objetivo é a alimentação. O que você come antes do treino, depois do treino, durante o seu dia, às vezes a suplementação. Então, está muito mais relacionado à forma como você se alimenta do que ao que você está praticando especificamente, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, se eu fizer jump, eu vou perder massa muscular? Eu sou muito magrinha, eu não quero perder mais nada, eu só quero ganhar. Mas eu amo fazer aula de jump, eu posso fazer aula de jump? Pode fazer aula de jump tranquilamente. O que você precisa alinhar é a sua alimentação e às vezes talvez uma suplementação, tá? Então, está muito mais ligado à área nutricional do que ao treinamento propriamente dito, tá? Uma aula de jump, ela pode atender maravilhosamente bem. Uma pessoa que quer emagrecer e uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Ela vai ser tão eficiente para uma quanto para a outra. A diferença vai estar na alimentação. Gente, acreditem. A alimentação é que vai dizer se você vai ganhar ou se você vai perder com aquela modalidade específica. Tati, deixa eu te perguntar aqui, só nós dois. O Profit é para homem ou só para mulheres? Não, gente, absolutamente não. Isso não existe, tá? Dentro do Profit nós temos homens, temos mulheres, é aberto para todo mundo. Não existe isso, tá? As aulas são bem ecléticas, elas são bem diversificadas. Dá para atender a todos os gostos. A nossa turma, a nossa família só cresce a cada dia. E é isso aí, gente. Hoje foi o seu primeiro Você Pergunta e a Tati Responde. Todas as quinta-feiras, não se esqueça, às 19 horas, aqui no meu canal do YouTube. Tá querendo fazer pergunta que eu sei? Então já deixa no comentário a sua pergunta, a sua dúvida. E no próximo vídeo eu vou responder todos. Agora vem comigo! E no próximo vídeo eu vou responder!